Se tem uma coisa que meus textos não precisam, é ter sentido. Não quero que digam todas as verdades, ou desdobrem todas as filosofias, muito menos que pareçam clássicos. Sequer quero que respeitem o português. Caso sejam bonitos, bonitos da maneira que consideram, com isso digam que devo soar bem, então está certo. Se acabarem tendo algum sentido, porque eu vos escrevi assim, ou porque o leitor encontrou nenhum lugar, também está certo. E jamais precisarão de nada mais do que isso. Porque escrever é experiência, igual saborear com medo. É o momento e depois, depois pouco importa, que se lasque a pressa do mundo. Por isso, de todas as artes que existem, a arte do escritor é a mais bela. E se não for, se alguém disser o contrário, então está bem. Pode ser, afinal, eu nunca escrevi nenhuma verdade.